Sou louco por você Não posso ser só seu amigo Não dá pra segurar, preciso confessar Meu sentimento Não tem mais condição, existe uma paixão Queimando aqui dentro Quando a amizade se transforma em amor Não dá mais pra fugir, a gente fica como estou Suado, apaixonado, embriagado de emoção Cria coragem e diz Te amo de paixão Sou louco por você Preciso de você Comigo O amor me envolveu Não posso ser só seu amigo Não dá pra segurar, preciso confessar Meu sentimento Não tem mais condição, existe uma paixão Queimando aqui dentro Quando a amizade se transforma em amor Não dá mais pra fugir, a gente fica como estou Suado, apaixonado, embriagado de emoção Cria coragem e diz Te amo de paixão 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 O que é isso?